O crime aconteceu na madrugada do último domingo em Aparecida de Goiânia. Esse vídeo foi enviado por um telespectador. A mulher do canto esquerdo do vídeo é Nayara Lopes Palmeira dos Santos, de 19 anos. O homem que aparece de costas, usando bermuda, é o namorado dela, um capitão da polícia militar. O vídeo não mostra, mas Nayara foi até a esquina discutir com outra mulher. Em seguida, ela volta e pede a arma do policial emprestada. A mulher que está sentada na mesa questiona a atitude do PM. Segundos depois, um tiro. Nayara volta correndo com a pistola 9mm na mão. Ela e o namorado fogem no carro dele. A vítima era Kathleen Lohane Carvalho, de 21 anos. De acordo com a polícia, as duas eram amigas e moravam juntas, mas há algum tempo estavam se desentendendo. A autora alegou que ela e a vítima eram amigas já há muitos anos, inclusive numa cidade do interior. Moravam juntas, mas que há cerca de um mês elas vinham se desentendendo em razão de despesas em comum da casa, conta de luz, conta de água, coisas do tipo. Foi o que ela alegou. Nayara procurou a polícia civil, prestou o depoimento e confessou o crime. O policial militar também esteve aqui. Ele disse que ela conseguiu pegar a arma dele sem que ele percebesse. O policial militar, na verdade, alega que em determinado momento, depois da discussão que ocorreu em uma calçada do setor Santa Luzia, setor Cílio de Santa Luzia, ela, a sua namorada, o abraçou e pegou a arma que estava em sua cintura, sem ele perceber. Foi o que ele alegou. Agora, se isso realmente ocorreu, nós vamos apurar e ficará esclarecido ao final da investigação. Mas no vídeo fica claro que foi ele quem entregou a arma para Nayara. A autora vai responder para o homicídio qualificado, ela mesmo confessou o crime, está mais do que provado. Ela alega uma situação de legítima defesa que até o momento não ficou caracterizada. Ele também possivelmente vai responder, isso vai ser apurado, vai ser encaminhado para a corredoria da polícia militar, que vai tomar as providências necessárias.